A massa de ar frio e seco já cobre parte do estado e está empurrando a nebulosidade para o norte. A sensação de frio aumenta agora à noite. Veja como fica o tempo amanhã. A massa de ar frio e seco vai deixar o tempo firme no Rio Grande do Sul, com sol na maior parte do dia. A madrugada vai ser fria em algumas cidades do norte e noroeste, que devem registrar recorde de temperatura mínima. Mas durante o dia, o sol espanta o frio da madrugada e faz a temperatura subir. Na região metropolitana, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Porto Alegre, o tempo abre e o sol brilha na maior parte do dia. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. A Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais indiciou pela primeira vez no Brasil uma empresa por crime ambiental. A fábrica de Campo Bom, no Vale dos Sinos, extraía minério, além do limite estabelecido. Dois diretores também foram indiciados. A pena pode chegar a um ano de reclusão, além de pagamento de multa. Abre amanhã, no Santander Cultural, o quinto Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre. O tema deste ano é a família. Até 1º de maio, o público vai poder conferir as obras de Luiz Carlos Felizardo, um dos mais importantes fotógrafos gaúchos, homenageado no festival, e do francês Marc Riboud, considerado um dos maiores fotojornalistas. Há imagens de outros artistas e projeções sobre o tema principal. Em paralelo, está prevista uma série de seminários. O Santander fica na Praça da Alfândega e funciona de segunda a sexta, das 10h às 7h da noite. E nos sábados, domingos e feriados, das 11h às 7h. O acesso à exposição é gratuito. Morreu hoje de pneumonia Flávia Alcaraz Gomes, um dos principais nomes da imprensa gaúcha. O corpo do jornalista, que tinha 83 anos, está sendo velado no crematório São José. O radialista e jornalista Flávio Alcaraz Gomes, teve uma trajetória de mais de 50 anos de carreira. Foi um dos fundadores da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, em abril de 57. Também foi diretor da Rádio Gaúcha. Entre os trabalhos que realizou como repórter, a cobertura de duas guerras, a do Vietnã e a dos seis dias. O jornalista esteve na transmissão das Copas de 58 e 70. Foi correspondente internacional no Oriente Médio e na Europa. E o primeiro repórter brasileiro a realizar uma entrevista em Pequim, na China comunista. Flávia Alcaraz Gomes, transmitiu para a América Latina a chegada do homem na Lua, em 1969. Atenção Brasil! Atenção Uruguai! Atenção Brasil e atenção Uruguai! A pano houve através da águia, acabou de pousar na superfície da Lua! Um jornalista que também teve a vida marcada por um crime cometido na década de 70. Eu chego em casa, uma madrugada, com a minha mulher, tenho um carro parado aqui na sombra, que começa a discutir, sai daqui, sai daqui, sai daqui, se não chama a polícia, pum! Peguei uma espingarda aqui, sai daqui, se não chama a polícia, pum! Estou a espingarda, mata uma pessoa do outro lado. É uma desgraça, uma fatalidade que me aconteceu. Na prisão, lançou o jornal A Voz do Cárcere e também manteve um programa de rádio semanal. Nunca deixou de trabalhar. Até 2007, teve uma coluna no jornal Correio do Povo. Foi autor de sete livros. Recentemente, apresentava o programa Guerrilheiros da Notícia na TV Pampa. Hoje, o jornalismo do Rio Grande do Sul, jornalismo brasileiro, ele fica menos inteligente. Porque o Flávio era uma pessoa de extrema cultura, sujeito extremamente capaz no que fazia, inovador nas coisas que fez, nas coberturas que ele fez internacionais, na definição do segmento de jornalismo do Rio Grande do Sul. O Flávio conseguia dirigir uma entrevista inteira, de uma hora, sem usar mais que 20 palavras. Fazendo perguntas de duas palavras, três palavras. Significa também uma generosidade, uma concessão a que o entrevistado se torne efetivamente o objeto, o valor que vai ser examinado. Isso é possível com uma maturidade muito grande, com uma segurança muito grande, que ele também sabia transmitir. E amanhã, às 15h para as 9h da noite, a Ubra TV exibe o documentário Itinerários de um Repórter, produzido pelos alunos da Ubra e que conta os principais feitos do jornalista. Com o tempo de 35 minutos e 48 segundos, o nadador Samuel De Bona, do Grêmio Náutico União, venceu a edição da Travessia dos Fortes no fim de semana no Rio de Janeiro. Com a conquista de uma das principais maratonas aquáticas do Brasil, ele quer garantir presença no Pan-Americano de Guadalajara e nas Olimpíadas de Londres. Meio segundo. Essa foi a diferença entre Samuel De Bona e o segundo colocado da Travessia dos Fortes. O jovem gaúcho, de apenas 20 anos, só teve a vitória confirmada depois que a organização conferiu o replay da chegada da prova. Era estranho, porque nem a gente sabia quem tinha ganho a prova, a gente ficava se olhando, cada um tentando puxar para o céu, mas acho que foram os 30 segundos mais longos que passou, mas depois disso foi só comemorar e saber que tinha ganho, foi muito bom. Samuel frequenta o Grêmio Náutico União desde a infância. Passou por várias modalidades dentro do clube, até se dedicar integralmente à natação. Há dois anos, ao participar da Maratona de Porto Belo, em Santa Catarina, decidiu apostar nas maratonas aquáticas, depois de anos competindo nas piscinas. A gente viu que ele tinha uma boa capacidade para dar esse tipo de prova, era um atleta que admitia o contato físico, já que na Maratona Aquática tem bastante contato físico. A vitória na Travessia dos Fortes veio para coroar uma nova fase na vida do atleta. Em novembro, ele foi pego no antidoping, a usar uma substância considerada ilegal pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Foi um erro e foi algo que a gente botou uma pedra por cima. Essa vitória teve um gostinho a mais ali, acho que teve um gostinho para todo mundo, que é a volta por cima mesmo. Superada a fase ruim e com a conquista na praia de Copacabana, ainda fresca na memória, De Bona não vai ter tempo nem para descansar. Daqui a 12 dias, Samuel De Bona vai encarar os desafios da Maratona Aquática Renata Gondi, em Santos. A prova é classificatória para o principal objetivo do atleta em 2011, o Pan-Americano de Guadalajara, no México, que acontece em outubro. Ele é um dos favoritos na prova, a gente não pode esconder isso. Eu acho que classificando para o Pan, ele tem boas chances de medalha, já que o Brasil é muito forte nessa categoria. Além do Pan-Americano, Samuel espera garantir presença nos Jogos Olímpicos de Londres em 2014. Metas de um jovem talento, que tem tudo para ser cada vez mais presença constante nos pódios daqui para frente. Eu acho que esse ano as coisas vão, vai ter muito treino e muita competição, mas é um ano para tudo dar certo. Pulbra Notícias fica por aqui, nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri